Meus queridos amigos, é muita alegria poder estar aqui mais uma vez no Rio de Janeiro e poder ter a honra de participar do quinto mês espírita de Belfort Roxo aqui no Centro Espírita Humildade e Caridade. Essa casa que já é minha segunda casa fora de Brasília, porque a gente encontra tantos amigos queridos e dedicados. Quero agradecer aqui inicialmente ao convite do nosso querido Gutenberg Pascoal, o Guto, que organizou mais uma vez essa nossa agenda, essa nossa maratona, porque agora tem a Olimpíada, tem maratona, essa maratona de palestras, foram cinco palestras, essa é a última dessa jornada. Ele queria marcar mais um, não basta, está bom, não vou dar conta. E aí é uma alegria muito grande poder estar aqui, estar com a Patrícia, e também poder estar aqui sob a coordenação da nossa querida Jane e todos os amigos. Vimos aí essa bela diretoria que assume as mulheres estão dominando o planeta, meus amigos, é verdade. Eu já disse aos meus mentores, olha, na próxima encarnação eu quero vir com mulher, que é para estar no comando também, porque hoje em dia já está assim, imagina daqui a 50, 100, 150 anos, como é que não vai ser, não é? Então, parabéns à nova diretoria, não é? Que Deus as conserve com muita lucidez, com muito bom senso, com muito amor, com muita caridade, humildade, como essa casa nos faz relembrar. Bom, nós temos então um desafio que é falar sobre educação para a plenitude. Hoje eu tenho algumas palestras já gravadas, a gente vai comentar durante essa palestra, várias palestras sobre educação. Educação de crianças, educação dos filhos, educação de adolescentes, que é completamente diferente, educação antidrogas, então tem uma série de outras palestras, educação sobre sexualidade, educação na relação da dependência química, na relação afetiva, uma série de questões em voltas com a educação. Então, como a gente está iniciando e vocês vão ter muitos expositores maravilhosos ainda depois de mim, a gente vai dar um mote aqui de alguns principais temas, pedir aos espíritos amigos para que nos inspirem, para que a gente verifique o que seja mais importante para vocês e que a gente possa então contar com a assistência de Jesus, o mestre do amor e da verdade, para que ele esteja sempre em nossos corações. Para começar o nosso estudo, nós vamos pedir para colocar aqui a filmadora, para mostrar uma poesia. É do espírito carioca, Casimiro Cunha, ela é nascida em Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, do livro Cartas do Evangelho, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, a editora é a LAC, tá? Esse slide está com a Rinha. E o título da primeira poesia chama-se Carta aos Pais. Não podes viver a ismo numa estrada indefinida, um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é o mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz no caminho. A tua finalidade não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides, não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu. Não corresponde no mundo a confiança no céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse pai de que todos somos filhos. na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Então vejam que mensagem já valeu pela palestra inteira uma poesia como desse grande autor que vocês sabem que foi cego aqui na Terra. Aos 14 anos ele perde a visão de um dos olhos, aos 16 ele vai ficar completamente cego, mas mesmo cego. Como conhece, a doutrina consoladora dos bons espíritos vai nos dar um grande testemunho de amor, de coragem, de resignação, de trabalho, de poesias. Constitui família, é pai e prossegue então na sua marcha ascensional. Retorna ao mundo espiritual e agora percebendo ainda mais todas as claridades do mundo espiritual vem nos trazer tantas lições nesta obra chamada Cartas do Evangelho da editora lá, que livraria Allan Kardec que vocês encontram então também para conhecer. Agora foi o conselho para os pais. A gente vai voltar a ver em algum dos trechos da mensagem que nós colocamos em negrito. Agora vamos ver a carta de Casimiro Cunha Cunha, as mães. Vamos ver o que ele fala para as mães? Vamos lá. Carta às mães. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escasseus. É ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre em vez de salvar condena. Porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços chorando na desventura os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe qual se for a teu também e estará santificando teu lar nas luzes do bem. castiga amando o teu filho em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir, perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Então vejam como a missão das mães também é de suprema importância. Nós precisamos compreender então a missão de cada um dos pais, mães e nós estamos vendo hoje meus amigos infelizmente uma grande tragédia quando se fala de criminalidade, quando se fala tanto de dependência química, de uso de drogas, vocês sabem qual é uma das principais causas disso? Bom, a principal é o materialismo. O consumismo, essa doutrina que os seus frutos são envenenados porque o materialismo conduz a corrupção, a fraude, a sonegação, aos crimes, ao aborto, ao suicídio. É o materialismo que nos condena a tudo isso, que nos conduz a tudo isso. Por isso que o maior inimigo da doutrina espírita é o materialismo. O espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las nos ensina o próprio Allan Kardec. Sempre teve muito respeito por todas as religiões. Dizia até que nós podemos ser católicos e espíritas, protestantes e espíritas, muçulmanos e espíritas, porque o espiritismo então é essa filosofia espiritualista, essa ciência que estuda a origem, a natureza dos destinos, dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É uma filosofia de consequências ético-morais. Então, ela pode ser absorvida por todas as religiões do planeta, promovendo então o esclarecimento da humanidade. É no Evangelho de Jesus que ela encontra a sua moral, a sua força, o seu sustentáculo maior. E a gente conhece então que o único título, aliás, que Jesus de Nazaré aceitou foi o de mestre. Quando dizem bom mestre, ele reclama bom porque me chama de bom, bom só a um, Deus. Mas mestre, dizei o bem porque eu o sou. Ele se declarava mestre. Jesus é o nosso educador. E lá em O Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer a Kardec que todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nós encontramos nele são de origem humana. E aí Kardec, olha, a honestidade intelectual de Kardec vai perguntar, ora, se todas as verdades estão no cristianismo, para que serve o espiritismo? Para retirar-lhes o véu intencionalmente lançado naqueles ensinamentos. Falar claramente, de maneira lúcida, de maneira racional, lógica, estudando os fenômenos, compreendendo e nos trazendo as lições que regem o universo, não é? O mundo invisível e a nossa relação. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, conhece o estudo do Evangelho de Jesus, nós temos ali um roteiro seguro para as nossas vidas, para encontrar, enfim, a plenitude. Mas vejam que, então, nesses dias, o que nós temos assistido tanto? Um grande crise na área da afetividade. As pessoas hoje não mais se casam. Elas têm relacionamentos rápidos. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, um casamento longo na Inglaterra, é um casamento que tem mais de três anos de duração, já é considerado um casamento longo. As pessoas casam e imediatamente se separam. E isso nós saberemos que é uma recrudescência do egoísmo, não é? É um retorno à vida dos animais, como nos fala o Livro dos Espíritos, quando estuda sobre o relaxamento dos laços de família, qual seria para a humanidade o fim do casamento, o relaxamento das famílias, é uma recrudescência, um fortalecimento do nosso egoísmo. E o pior, as nossas crianças perdem a orientação do pai ou da mãe. E é muito importante, vários educadores falam isso, não é? O Helicote fala da importância da paternagem, a educação que o pai é capaz de proporcionar, impor limites, corrigir, porque a mãe, vocês sabem, mãe é um ser de outro mundo, não é? Elas amam demasiadamente, mãe, então é aquela coisa, não é? Mãe é água com açúcar, não é? É café com leite, não é? Aí, tem que ter também, é a maternagem, é muito importante, mas hoje, as mães, muitas vezes, têm que cuidar das crianças sozinhas, porque os rapazes têm um relacionamento, a moça engravida e eles as abandonam, quando muitas vezes não as obrigam a cometer o aborto. E elas viram-se, na condição de pães, mães e pais ao mesmo tempo. E quando eu trabalho na Polícia Federal, eu sou papiloscopista, é o perito que trabalha com impressões digitais. Quando a gente vai ver a ficha criminal lá dos indiciados, que a gente tem no banco de dados da Polícia Federal, a maioria está lá, quando é nome, fulano de tal, mãe, cicrana, pai, ignorado. Não tem o registro do nome do pai nos documentos do adolescente infrator do criminoso. Quantos também que estão no problema da dependência química por causa de um pai ausente. Como é importante. Então, Casimiro Cunha vai falar aqui, não é, nessa carta aos pais, a importância aqui, um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu, não corresponde no mundo à confiança do céu. Então, a gente tem que ser mais responsável. O Espiritismo não é contra o divórcio, meus amigos, não, mas, daí, banalizar completamente a separação, e aí já é outra coisa. Nós estamos abandonando nossos lares, nossos filhinhos, as crianças, não é, ficando abandonadas aí, sem orientação segura, e aí, por isso, quantas vezes se desviam da senda correta por falta da paternagem, da maternagem. Então, é uma missão divina, que Deus nos confia à educação dos nossos próprios filhos. Vamos avançar, então, um pouquinho mais. Tem a carta aos jovens, mas aí, a gente não vai falar sobre os jovens. Bom, para falar sobre educação, a gente tem, como eu falei, várias palestras aqui, elas já estão gravadas, educação de crianças, de adolescentes, que é completamente diferente da educação de crianças. Educação dos pais, opa, tem que educar os pais também, essa aqui a gente não gravou ainda. Educação antidrogas, também queremos gravar uma palestra sobre educação de enteados, de padrastos, de madrastas, que é completamente diferente também dos pais. Educação da sexualidade, isso aqui a gente já tem gravado. Educação ambiental, vocês têm aqui no Rio um jornalista, expostor espírita, bonitão, André Trigueiro, que maravilha, vai estar com vocês aí no primeiro congresso espírita da Baixada, da Baixada Fluminense, vai estar com vocês, falando sobre educação ambiental, aí poderemos também depois gravar palestra sobre educação de crianças especiais, educação para a morte, vocês vão ter aqui no mês espírita palestra sobre esse assunto, e educação para a plenitude, que vai ser então uma abordagem mais completa, assim por diante. No livro O Profeta, de Calil Gibran, ele tem um textozinho sobre os filhos, muito interessante, olha o que ele vai dizer. Uma mulher que carregava o filho nos braços, disse, fala-nos dos filhos, e ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma, vem através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. Podeis forçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápidas para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, nossos filhos não são nossos filhos, a gente já tem essa primeira informação, são filhos do Altíssimo, todos nós somos filhos do Altíssimo e apenas estão ali aqueles espíritos confiados a nós para que nós os eduquemos. Bom, o que a gente pode falar? Pode falar um pouquinho sobre individualização, ou a gente pode falar um pouquinho sobre as solicitações dos espíritos antes de reencarnar em relação aos mimos, um pouquinho sobre disciplina, sobre a questão do modelo, dos exemplos, um pouquinho sobre educação antidrogas, se der tempo a gente fala sobre a geração nova também. Bom, Livro dos Espíritos, questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, ou seja, principal, o mais enraizado? Resposta de Santo Agostinho, têmo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a estipá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houver-lhes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E na 914, Kadek prossegue, fundando o seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo, tirá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á um dia a consegui-lo? Resposta, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Depois é necessário que se reformem as instituições humanas que o entreteem e excitam o egoísmo. Isso depende da educação. Então, Kadek, que era um pedagogo, um educador, professor, fundador de colégios, inclusive, que sempre teve na educação a sua própria vida, ele vai saber e vai reforçar a importância da educação que os espíritos falam tanto. Então, para combater o principal vício da humanidade, nós temos que utilizar a educação. E, na questão 917, ele pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo? Eles falam que, de todas as imperfeições, a mais difícil é o egoísmo, que se assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância ou, pelo menos, reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que, muitas vezes, o faz egoísta por se sentir na necessidade de se colocar na defensiva. Então, ele fala, no final, que todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então, do exemplo da nossa mudança, da nossa transformação. E, vocês sabem que o exemplo não é a melhor forma de educação. já sabem disso, não é o exemplo a melhor forma de educação. O exemplo é a única forma de educação. Ah, agora vocês estão respirando, aliviados, não é? Ah, é a única. Então, não adianta ter um discurso e, na prática, ser outra coisa. As crianças, Maria Montessori fala que elas são as mentes absorventes, elas estão captando tudo o que acontece. Se a gente não dá o exemplo, por mais que a gente vá dizer, não, meu filho, seja assim, seja assim, não, não, é isso que ele viu em você. E eles copiam e colam os nossos comportamentos. É impressionante, não é? Até parecem-se com os pais nos seus trejeitos, nas suas expressões e assim por diante. Então, o exemplo, o próprio Sol de Assis nos dizia que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, não é? Então, como é que a gente melhora a educação dos filhos? Melhorando a nossa educação, que a gente vai dar um melhor exemplo para eles, não é? E ele fala, inclusive, que o próprio egoísta, não é? No dia da justiça, será postilado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então, como existe uma lei de causa e e efeito, aquele que só pensa em egoísmo, não é? Vai por um mundo espiritual ou vai encontrar o quê? espíritos egoístas, vai ficar lá sozinho também, sem ninguém para atendê-lo, para ajudá-lo, porque eu não quero não. Não. Eu não quero não. Eu sou do Ceará, sou acostumado com calozinho, não é? Não, mas está ótimo aqui. É por causa que atrapalha aqui o microfone. Olha o comentário de Kardec, então, nessa questão. Ele diz que vários esforços são loiváveis e tal, etc e tal, mas para isso deve proceder-se como procedem os médicos e a origem do mal, a origem do mal do egoísmo. e aí procure-se em todas as partes, etc, 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 ele vai dizer, contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, das escolas, das academias, das universidades, não, não é essa não, mas pela que tende a fazer homens e mulheres de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas, não é que a gente coloca ali o apoio e elas vão subindo devagarzinho. Essa arte, ele chama de arte da educação, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, a educação é também uma arte que vai exigir o quê? Muito tato, muito jeito, muita observação, muita experiência. Por quê? Porque não é fácil. E os Espíritos vão dizer que os pais têm um dever de se instruir sobre como educar seus filhos. E quando me convidaram para fazer palestra sobre educação, que eu fui começar a ler esses educadores, esses pedagogos, esses psicólogos, esses psicopedagogos, meus amigos, nós somos analfabetos, eu, pelo menos, sou analfabeto, em educação. Você lê ou assiste aquele psiquiatra que é recentemente desencarnado, Issamitiba, que ficou famoso por aquele livro Quem Ama Educa, Quem Ama Educa, versão Adolescentes, que é especialista em dependência química, que tem um dos melhores livros sobre drogas, falando assim, juventude e drogas, Anjos Caídos, porque os pais acham que os filhos são manjinhos, que caíram. Alberto Almeida disse que os pais se apaixonam pelos filhos. Vocês viram lá Casimiro Cunha falando para a mãe tomar cuidado, para o amor não se converter em paixão? É isso que acontece. A gente se apaixona pelos nossos filhos. Os pais não enxergam os defeitos do filho. Para eles, os filhos deles já são os melhores que existem e tudo. Por quê? É uma projeção. A gente não se conhece e utiliza o mecanismo de defesa do ego chamado projeção. E aí quer que o nosso filho seja isso? A gente cria uma imagem idealizada que não corresponde à realidade. Então a gente precisa estar atento. Nossos filhos não são as crianças mais adoráveis do mundo, não. São espíritos imperfeitos como nós. Nós estamos num mundo de expiação, num mundo de purificação, de depuração, num mundo de provas, de avaliações. Ora, meus amigos, quem está aqui na Terra, com raríssimas exceções, somos espíritos onde o mal predomina na gente. Nós somos muito mais maus do que bons. Quem é que não tem egoísmo? Levante a mão, por favor. Quem é que não tem orgulho? Levante a mão, por favor. Então nós somos maus. Quem é que vão ser os nossos filhos? Espíritos maus também. Tem uns que vêm diretamente do umbral para a nossa casa. Graças a Deus, não é? São resgatados. Então a gente precisa ter consciência disso. Então é ficar atento, é dar limites. Nós temos um grave defeito hoje, que os pais querem que os filhos os amem. Como é que é o mandamento que está lá em Moisés, dos dez mandamentos? Honrai, honrai pai e mãe, não é? Então, Rossando Klinger, um palestrante muito lúcido, psicólogo, lá da Paraíba, muito querido, ele tem palestra sobre a educação dos filhos. Ele disse que uma vez ele estava fazendo traquinagem lá e chegou a mãe e ele começou a reclamar, disse, ai mamãe, e ainda quer que eu te ame? Eu disse, meu filho, quem lhe diz que eu quero que você me ame? Ai, não ama não. Não, olha, amar é uma opção. Eu o amo. Você vai escolher se você quer me amar ou não. E aí, os nossos pais de antigamente, eles nos ensinavam o respeito. E aí, com o passar do tempo, a gente aprendia a amá-los e respeitá-los. Hoje, a gente quer dar o amor para os filhos, os filhos são crianças, como é que você, criança, não sabe o que é amor? É um sentimento muito elevado para a infância, para o jovem, ele não sabe o que é ainda não. Então, a gente, os pais não têm que ser amiguinhos dos filhos, não. Não quero ser o melhor amigo do meu filho. Não caia nessa. E Samitiba mesmo fala sobre isso. Fala que não é para a gente ser amigo. Amigos, ele vai ter muitos, mas pai e mãe, ele só tem um. Então, a gente vai ser aquele que vai dizer não, que vai impor limites. Que como é que Jesus nos ensinava há dois mil anos? Que o vosso dizer seja sim, é sim. Não, não. Porque tudo que ultrapassar dali vem do mal. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente tem sentimento de culpa, porque hoje as mulheres trabalham, além de casa, trabalham fora de casa. Tem mais um turno, três turnos de trabalho. Aí, elas chegam em casa com sentimento de culpa, porque acham que não deram atenção para os filhos, os pais também, e aí fazem todos os mimos das crianças e elas se tornam crianças memadas. tiranos do lar. E ele, Samitiba, diz que não é só tirando, não é tirando também, é tirando nossa paciência, nosso dinheiro, nosso juízo, nosso cabelo, tirando tudo que a gente tem. Então, não é para os filhos terem os pais como melhores amigos. Ele é meu pai, é para a gente respeitá-los. É importante a gente saber disso, não é? Mas não, a gente fica com aquele... E a gente quer que... Não. E aí, o pior ainda, você sabe o que acontece? E hoje o povo separa. Aí o marido separa da esposa e cada um fica disputando o amor da criança. Aí que faz mais ainda os mimos do outro. Aí a mãe diz, não, o pai diz sim. E Samitiba diz que as crianças descobriram uma arma muito poderosa chamada insistência. aí ela fica, pai, deixa eu ir para casa, não, pai, não, não, não. Depois de 50 nãos, como os pais têm um defeito muito grave chamado impaciência, ele vai dizer, ah, então vá, então vá, pode ir, então vá. E o que acontece? Você destruiu aquela cadeia de 50 nãos anteriores, então se disser, não é não. Meu filho, olha, se você vai insistir, eu vou deixar de castigo. Eu não já falei que é não? É não. Ele tem que ser assim. Porque criança é bestioso. Uma coisa complicada, não é? Então, eles são muito inteligentes, as crianças de hoje não são super inteligentes, então tem que ter limites. Você dizer não, é não, é não, pronto, acabou. Não tem que ficar dando mais conversa não. Agora a gente fica nessa coisa, aí o pai separa da mãe, aí fica aquela coisa, fica um colocando o outro, não é? Então o pai e a mãe têm que combinar, só ele, não vão desautorizar. Foi o que disse o pai disso? Não, então é não. Mas aí como quer agradar o pai, quer agradar a criança, dá tudo que as crianças não precisam. Aí mimam as crianças e elas vão ficando atrofiadas. Quando se tornam adultas, elas não aprenderam a acordar cedo, aí trabalhar bem cedo, não é? Correr atrás do seu próprio dinheiro, valorizar seu próprio esforço. Aí são crianças atrofiadas. É como você criar um passarinho numa gaiola dourada. Preso dentro da gaiola, ele não sabe voar. Se você abrir a gaiola depois, voe meu filho, agora voe. Ele vai ser devorado pelos outros animais. Então, a superproteção é uma das piores coisas que os pais podem fazer, sobretudo as mães. Superproteger a criança. é melhor o quê? O que é que Canto Zemiro diz para as mães? É melhor o seu castigo, a sua corrigenda, do que as decepções do mundo. Então, quem não faz o seu filho chorar, não é? Vai chorar por ele mais tarde. É verdade. Então, infelizmente, é assim. Porque quando a gente é criança, a gente não tem noção das coisas. Quando é jovem, ainda tem a onipotência juvenil. Isso já é uma característica já descoberta na psicologia. O jovem acha que sabe tudo. Sabe mais do que os seus pais. Seus pais são caretos, são super atrasados, sabem de nada. Ele é que sabe tudo, ele resolve todo o problema. Ele pode usar droga, não vai sentir problema nenhum com a droga, com nada. Aí, com os hormônios ainda, a testosterona no homem, o estrogênio, a progesterona na mulher, como a gente faz bobagem na juventude. Meu Deus! Deve ter uma equipe especial para ajudar os anjos da guarda durante a juventude. Porque é uma época mais perigosa que a gente passa. E se os pais não souberem, como diz Alberto Almeida, a arte de educar adolescentes é como empenar pipas, papagaios. Se você der muita corda, o papagaio cai, não é? E se você segurar muito, ele não sobe. Então a criança tem que ir conquistando a confiança do pai e o pai, agora você está certo, e vai soltando aos pouquinhos para que ele possa voar sozinho. Porque se você superprotege, a criança não sabe nem se relacionar lá fora, não sabe resolver seus problemas. E se você deixa solto também, aí se perde no mundo. Então tem que ter, não é? Essa educação, inclusive diferenciada. Porque a pessoa diz assim, não é? Nosso querido Zé Raul Teixeira, aqui de Neterói, ele fala que, um pai foi dizer, mas olha, Raul, não sei onde foi que eu errei, porque eu criei todos os meus filhos do mesmo jeito, e aquele se perdeu. o seu primeiro erro foi esse. Não é para criar todos os filhos do mesmo jeito. Cada filho é diferente. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então aquele que tem mais recursos, também tem que exigir mais, para que ele possa produzir mais. E aquele outro que tem outros talentos. Às vezes ele não gosta de matemática, ele não consegue se concentrar na aula de matemática, ele é uma artística, tem um pensamento abstrato, romântico, poético, sensível. E as nossas faculdades, nossos colégios, é toda aquela coisa padronizada, e não descobre qual o talento que cada criança tem, e aí as crianças são chamadas até, não, aquele ali é hiperativo, não consegue se concentrar. Por quê? Mas não é, é porque é o artista que está ali reencarnado. O outro não, o outro é o intelectual que reencarnou. E o fato de ser um intelectual, de ser um CDF, não quer dizer que seja bem-sucedido na vida, não. Pelo contrário, crianças, às vezes, que eram muito ruinsinhas na escola, conseguem ser bons profissionais na vida adulta, não é? Então, não é o mais importante. E os pais, às vezes, nesse ímpeto de dar muita responsabilidade para os filhos, eles dizem assim, quando o meu filho crescer, ele escolhe que religião ele quer seguir. Não precisa levar para a religião infantil, não. O que vocês acham? Ora, pessoal, mas para a escola o senhor obriga o seu filho a ir para a escola? Não, para a escola ele tem que ir, que é isso, não, tem que estudar. Ora, para a escola, que a gente vai aprender coisas, que muita coisa, a gente nem se lembra depois, não é? Quanta coisa de bobagem que a gente aprende lá que nunca vai usar na vida? Não é? Tem que ir, eu tenho que obrigar, acordar às seis horas da manhã para estar na escola. Agora, na escola do espírito imortal, onde nós vamos aprender lições para a eternidade das nossas vidas, mas a gente não é obrigado a ir? Não, meu amigo. Então, quando a criança quiser ter mais, vai dizer assim, meu filho, olha, existe programação reencarnatória. No mundo espiritual, eu combinei com você, eu lhe prometi dar a melhor educação que fosse possível aqui na Terra, tivesse o maior alcance. E eu acho que é, você precisa de uma educação religiosa, você precisa frequentar uma igreja. No meu caso, eu acho que a doutrina espírita é muito boa. Então, você vai frequentar a doutrina espírita comigo, ou então escolha outra religião. Vai com sua mãe para outra igreja, pode ser, não é um problema, mas você precisa ter uma religião. Porque eu não vou descumprir o que eu combinei com você. Então, se a gente combinou no mundo espiritual, eu vou seguir, você vai agora. Mais tarde, você vai ver que eu tenho razão. A criança vai. Mas, claro que a gente precisa melhorar nossas aulas de educação infantil, da evangelização, na mocidade, tem que ter coisas mais interessantes para os jovens, não é? Não é intelectualização da juventude, não. Tem que ter distribuído tarefas, não é? Utilizar a arte, a música, como a gente viu aí o Gutenberg cantando, não é? Tem também o teatro, botar as crianças no cinema para mexer na internet. Tanta coisa que elas podem fazer e colaborar na casa espírita. A gente tem que botar as crianças para trabalhar. Eu fui, a primeira palestra que eu dei aqui nesta sexta-feira, dessa vez, foi lá no Ieldo, no José da Luz, Irmandade Espírita José da Luz. E eu conversando com ele, é um homem extremamente bem-sucedido, tem uma empresa de fabricar paraquedas de avião, exporta para 20 países, e ele começou a trabalhar com oito anos de idade, oito anos de idade, vendendo amendoim. Eurípides Barçanufo, começou a trabalhar com que idade? Por volta dessa também. O pai, no armazém, ele não alcançava nem o balcão e ficava lá ajudando o pai a embolirar os presentes, ia para lá, para o local onde estava a estação de trem e ele ajudava a te pegar as malas, a descarregar para ganhar algumas moedas, ele levava tudo para a sua mãe. E ele dava algum dinheiro e ele ia comprar livros, era a sua grande alegria era comprar livros. Ia pescar peixes no Riacho Borá e ele ia comprar aqueles peixinhos também e ele ia também ajudar em casa. Chico Xavier começa a trabalhar com quantos anos? Criancinha. Vai trabalhar em uma fábrica de algodão. E para ele foi sua bênção, porque se não fosse isso, o seu pai iria interná-lo como louco. Mas como o padre se abatia um escarzel, ele vai dizer, não, olha, bote o seu filho para trabalhar na fábrica de tecidos, e ele vai trabalhar lá. É como ganhava um dinheirinho, o pai, opa, eu preciso desse dinheiro, deixa o menino lá. Vejam, e a gente, ao contrário, a gente fazendo tudo, dando tudo que os nossos filhos não precisam. Meu pai comprou a sua primeira bicicleta com o seu salário. Meu pai é ófão de pai. Meu avô se suicidou no dia que meu pai nasceu. E minha avó, sozinha, com muita firmeza, porque ela foi pãe mesmo, ela foi bem dura, bem firme, colocou meu pai na linha e esse homem, não é? Um grande e bem sucedido profissional até hoje. Trabalhador, sabe valorizar as coisas. A gente não, a gente foi muito bem criado, somos todos atrofiados. Todos atrapalhadinhos. Comecei a trabalhar tarde, ia trabalhar na empresa que meu pai colocou, chegava lá tarde, saía cedo, uma vergonha, quebrei a empresa. Vejam, então, na hora que a gente superprotege, as nossas crianças, elas vão competir com as outras que acordam bem cedinho, que estudam bastante, que ralam, que aprendem a desenvolver a garra, a determinação, a coragem. A gente precisa valorizar isso. O trabalho é bênção para nós. É claro que hoje a gente sabe da importância do estudo, das crianças se educarem, dos esportes. Vocês estão de parabéns, meus amigos. Que maravilha que foi a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Um evento gigantesco, mundial. O Brasil fez bonito nessas Olimpíadas. E eu ficava emocionado quando via aquelas crianças das comunidades carentes ganhando a medalha de ouro. Eu pensei, meu Deus, o Brasil tem solução. O Rio de Janeiro, onde tem tanta criminalidade. As crianças, agora, ao invés de estar pensando em drogas, em tráfico, em sensualidade, em baladas, em festas, não. Tem que acordar cedo para ir treinar, para malhar, porque elas querem ir para Tóquio 2020. Então, o esporte também, para proteger as nossas crianças, nossos adolescentes. Que coisa fantástica. Então, vamos estimular. Eu fiquei tão feliz. Isso é a providência divina trazendo a Olimpíada para o Brasil para que a gente possa ajudar as nossas crianças, porque aqui já não tem tanto emprego. Então, que elas possam estar malhando, se esforçando, ocupando a mente em coisas saudáveis. E aí, como tem que acordar cedo, como a droga, como a maconha, prejudica o rendimento esportivo, ela vai ficar longe das drogas. Olha que maravilha. Fantástica. Importância do esporte também. Então, tantas coisas que a gente vai percebendo. E como é que é a lição dos espíritos superiores? Vocês lembram do livro Nosso Lar? Vejam como é que os espíritos superiores pensam. No livro Nosso Lar, tem um momento em que André Luiz está naquela colônia espiritual, ele foi recebido pelo Lízias, aquele enfermeiro que o hospeda em sua casa com muito carinho. Ele está naquele dia junto da mãe de Lízias, Dona Laura, está Judite também, a irmã de Lízias, a outra irmã. Está o ministro Clarence, o ministro de Nosso Lar. E naquela noite, eles estão, através de um aparelho especial, como se fosse uma televisão, conversando com o marido de Dona Laura, que é uma criança reencarnada na Terra. ele tem apenas três anos de idade, mas como é o espírito mais esclarecido, durante o sono do corpo, ele sai do corpo e vai se comunicar com a sua família que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar. Eles conversam demoradamente e, ao final, Lízias pergunta, papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor que está reencarnado na Terra? Olha a resposta dele. Meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades nesta vida, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pedindo a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ele. Libertação, André Luiz também. Está lá André Luiz com Gúbio, eles resgatam Gregório, não é? Com a ajuda de quem? Da mãe. Olha o papel das mães. Até no mundo espiritual uma mãe é quem resolve todos os problemas. Aí Matilde, um espírito de alta hierarquia, não é? Toca o coração daquele filhinho ingrato, Gregório, que havia se perdido, dominando uma vasta região no mundo espiritual. Consegue, então, libertar Margarida que está com uma depressão profundíssima, completamente prostrada, dois espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas insuflando pensamentos de depressão, de desânimo, de menos-valia para ela, ó, vozes colocados sobre a sua cabeça, espíritos, não é? Que perderam transitoriamente a forma humana para, não é? Vampirizar as energias, sugar as energias dela e ela está completamente prostrada na cama com depressão. Eles resgatam Gregório, libertam-na daquele problema e Matilde vai dizer, Margarida, eu vou reencarnar como sua filha, mas, por favor, não me enche de mimos, não me trate como uma boneca para que isso não comprometa a minha missão. Olha o que eles falam para a gente. E o que a gente faz? Dá tudo o que os filhos pedem. Não pode ser assim, meus amigos. Então, a gente precisa aprender o que é que é educação, o que é que é amor e o que é essa paixão, esse encantamento de querer agradar sempre aos filhos. Então, a gente tem que saber dizer não. É difícil, o pai, às vezes, quer dar, a mãe quer ver a criancinha querendo as coisas, mas é importante elas aprenderem a valorizar, a conquistar, a se desenvolver para que com esses músculos da garra, da vontade, da determinação, do estudo, da coragem, da perseverança, elas escolham e vençam pela porta estreita. Então, fica essa lição aí dos bons espíritos. Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, os pais devem se enterar de como educar seus filhos quando? Desde o berço. Aliás, eu modificaria um pouquinho. Desde antes de reencarnarem. Está pensando em ter filhos? Faça o culto do evangelho no lar com a sua esposa. Antes e depois deles chegarem. Porque ali você já começa a evangelizá-los antes deles reencarnarem. Não é? Vocês conhecem o livro Missionários da Luz, eu não vou me estender não muito, mas é muitíssimo importante a prática do culto do evangelho no lar, meus amigos. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Tão importante que é. André Luiz vai dizer do ponto de vista espiritual o que acontece numa reunião do culto do evangelho no lar. Está lá uma viúva com duas crianças passando fome, meus amigos. E o filhinho, muito complicadinho, se revolta, perguntando, mas mamãe, por que a gente só pode comer uma vez por dia? Eles só tinham comida uma vez por dia. E a senhora com resignação, com firmeza, junto da outra filha, prosseguindo, firmes, educando aquela criança rebelde, fazendo o culto do evangelho no lar. E aí André Luiz diz que quando chega ali se sente tão bem nas outras paragens aqui na Terra, era aquele ambiente pesado, desgastante para ele, e ali ele se sente tão bem, agradável. E quando vê um espírito tenta entrar na casa e ele recebe um choque como se tivessem paredes eletromagnéticas ali estabelecidas, impedindo o acesso de espíritos atrasados pela prática do culto do evangelho no lar. Então a gente lendo em voz alta, tem que ser em voz alta, porque tem espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento, estão ainda recém-desencarnados, não foram preparados para a vida espiritual, eles conversam com a gente e a gente não responde. Eles acham que estão sonhando, estão tendo um pesadelo ou que enlouqueceram. E aí falam com a gente e a gente não responde. Então você já sabe, se começar a conversar com alguém e as pessoas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudos do estudo sistematizado da doutrina espírita lá na Comunhão Espírita de Brasília e aí um senhor levantou o braço triste e disse assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por que? Porque lá em casa eu falo, falo, minha mulher me escuta, meus filhos me obedecem, eu acho que eu já desencarnei. Às vezes acontece, ainda encarnado. Então vejam, a importância da gente aprender a ter essa orientação segura, porque os filhos só mais tarde é que vão reconhecer como os pais aqui tinham razão. Então, na questão 383 e 385, os Espíritos falam que na infância as crianças são mais moldáveis, o Espírito está mais fácil de ser corrigido. Então, até a gente sabe que a reencarnação se completa mais ou menos até os sete anos de idade, até os 14 ela se complementa mais ainda, Emmanuel esclarece isso, e os psicólogos já comprovaram, já tem já algumas décadas, que a personalidade humana está formada por volta dos sete, oito anos de idade. Depois a gente vai se instruir, vai se melhorar um pouquinho, mas a personalidade já está formada. Então, a criança é como uma argila molhada, que você está ali, aí você pode mexer, criar um vaso bonito e tal, ela é fácil de moldar, mas depois que o barro seca, que ele endurece, aí ele quebra. Então, é de novo que se desentorta o pepino. A gente tem que ir investindo desde, sobretudo na infância, a primeira infância é muito mais importante do que a gente imagina. Então, a gente conversar com as crianças, esclarecer, amar, levar para a evangelização, hoje tem até evangelização de bebês. O pessoal lá da Federação Espírito do Estado de Goiás, tem um projeto, os amigos lá do Portal Ser, do Haroldo Dutra Dias, tem lá divulgando como é que faz, colocando até as mães e os bebês fazendo evangelho juntos. Que maravilha! É uma história, uma proposta bem interessante, vale a pena também conhecer, não é? Aqui, nós vimos aqui que Alberto Almeida fala do perigo que os pais se apaixonam pelos filhos. E, e Samitiba vai dizer que o aborrecente de ontem foi a criança, a onça, não é? Criança de ontem. Então, na adolescência, a gente vai colher o que a gente semeou na infância. E agora, é natural que o adolescente se revolte um pouco, porque ele está num processo de individualização, ele está querendo saber para que veio, quem sou eu, não é? e a gente vai realmente mostrar melhor. E, às vezes, até vai se contrapor contra a família. Então, se o pai torce pelo Flamengo, ele vai torcer pelo Fluminense. Se é isso, às vezes vai mudar até de religião. Eu, eu conversando com o Guto, ele tinha três companheiros espíritos que os filhos se tornaram evangélicos, pentecostais. É natural na fase da juventude os filhos se revoltarem contra os pais. Não, você que é um burguês, e ele tem, ele é o dono da verdade, não é o sou, não é do proletariado, então, você é burguesinho, então, eles fazem esse movimento antagônico, mas é um processo ali natural deles identificarem quem realmente eles são. E o adolescente de manhã acorda pensando em uma coisa e de noite já é outro, não é? Muda com muita facilidade, é natural também. Então, a gente tem paciência e se for para outra religião, bom também, não tem nenhum problema, as religiões sérias são boas. Quando alguém pergunta, Nazareno, você é espírita? Adessoou, sim. Mas isso é coisa do demônio, é coisa de Satanás. Mas por que você não usa uma regra, como Jesus ensinou, para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má? Aí a pessoa nem se lembra, não é? Qual é a regra? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso, se colhem uvas dos espieiros ou figos das saças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Perdão, benevolência, indulgência, caridade, paciência, autoconhecimento, reforma íntima, não é? Iluminação interior. Todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi isso que ele ensinou, não é? Então, as religiões sérias, os frutos delas são bons. Então, sei lá, se o menino está lá e quer ser crente, não é? Quer ser evangelho. E lá, rapaz, aquela lavagem cerebral. Ah, mas a Nazarena quer uma lavagem cerebral. Rapaz, o nosso orientador espiritual, uma vez, ele disse, Nazarena, a gente tem a mente tão suja que, às vezes, uma lavagem cerebral até bom para a gente. E, pelo menos, eles estão lá estudando o evangelho. Tudo bem que tem umas interpretações equivocadas nessa teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, que se você der dinheiro para a igreja, Deus vai lhe dar o dobro e tal. Essas coisas, isso não está no evangelho, mas, como as pessoas querem dinheiro, querem riqueza, querem saúde, estão buscando, então, pelo menos, estão estudando o evangelho, estão se evangelizando e ajudando as igrejas e divulgando também o evangelho, não é? Então, a gente já viu isso aqui, que os pais querem ser amados, eles não querem ser amigos dos filhos, mas isso é um erro, tá? Os filhos devem respeitar os pais. E os pais não sabem como eles são importantes na vida dos filhos, diz Alberto Almeida. Então, aqui, não dizer, né? Cuidado com essa desqualificação, né? A gente evitar dizer, você é criança, você não sabe de nada, você é aborrecente. A gente desqualificar as nossas crianças, os nossos jovens, a gente está mexendo na autoestima deles, nisso não é bom. Não é bom ficar comparando, jamais comparar. Olha, por que você não tira dez? Seu irmão só tira dez. É o mesmo que um creme, isso com a criança. Tem pessoas que têm conflitos na vida adulta, não sabem nem porquê, foi por conta desse conflito gerado pelos pais e entre os seus próprios irmãos. Então, cada um é diferente, cada um a gente vai exigir, não é nem mais nem menos, não é para que eles possam progredir e avançar sempre, mas cada um tem os seus talentos e a gente tem que compreender isso, né? Aqui já falamos da solicitação dos espíritos aos pais. A nossa querida Heloísa Pires fala que a gente deveria fazer um montar um estatuto das regras de casa, elaborado em conjunto para cada um colaborar, ajudar em casa também. Por que os filhos não podem ajudar a arrumar a cama, não é? Organizar o seu quarto, tudo, ajudar também nas pequenas tarefas da casa. Isso é muito importante para a criança aprender a ser valorizada e a valorizar a família. Por que os pais são escravos dos filhos? Onde é que isso está escrito? Não é? Por que a gente... Então, a gente deve incutir essas questões na nossa criança, não é? Então, você que eu já falei, a insistência e a impaciência, não é? Agora, também não é só dizer não, não é, pessoal? Tem que saber também dizer sim, também, para os nossos filhos. E palmadas e agressões? O que é que você acha, não é? Você acha que a palmada é uma coisa boa? A gente deve dar palmada? Está ali o representante das crianças está ali dizendo que não, que não, não é? É, pessoal, olha. Esse é um assunto polêmico, que eu não vou entrar nesse detalhe, não. Mas a gente deve saber, não é? Que muitos de nós fomos educados, eu não, mas Divaldo disse que na casa dele tinha um psicólogo, que ficava atrás da porta. Era uma palmatória. Aí não tinha problema psicológico nenhum. Na hora que chamava o psicólogo, resolvia o problema na hora. Mas hoje está essa coisa, não é? Aí a gente, então, agora tem que saber como fazer. Primeiro que a gente não vai é agredir a criança, espancar. Isso não, jamais, não é? E a gente também não deve ensinar para os nossos filhos que a gente resolve tudo no grito, tudo na agressividade. Isso é um erro, diz Alberto Almeida. Porque, por exemplo, um adulto, você acha que um adulto deve ser agredido? Por que a criança deve ser agredida? Não, não deve ser agredida. Então, assim, aquela palmada terapêutica, não é? Aquela educativa, a gente deve sim dar, mas com esses limites, não descarregar a nossa raiva, porque a gente vai, às vezes, com raiva da criança. Por quê? Por que a gente está com raiva? É falta de autoconhecimento. É porque a gente se projeta na criança e queria que nosso filho fosse como um Eurípedes Barçanofo, a nossa filha como Joana de Ângeles, Madre Teresa de Calcutá, o nosso marido, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Mas será que a gente é uma má Tereza de Calcutá? Não, não é, pessoal? A gente não é assim. Mas a gente quer, então a gente se revolta. Não, meus amigos, vão vir espíritos entre nós com limitações, dificuldades, como nós mesmos. Então, é importante. Eu recebi palmadas, recebi castigos, não é? e não me revoltei contra meu pai, não é? Não fiquei traumatizado. Não, eu não conheço pessoas traumatizadas, não. E eu conheço primos meus que receberam de corda, de cinturão. E o menino era danado. E hoje eles valorizam os pais. E todos ali no caminho reto, enquanto que às vezes a gente superproteger, a gente pode talvez estar educando errado. Então, esse assunto é polêmico, como eu falei para vocês, estou dando aqui uma opinião pessoal, na doutrina espírita não fala a respeito desse assunto, propriamente, na obra de Kardec, deve ter nesses outros autores, vocês procurem estudar melhor. Está certo? Eu conheço muito pouco sobre a educação ainda também. Falar das consequências, então você vai colocar a criança de castigo, olha, meu filho vai ficar uma semana sem videogame. Olha, se disser isso, é de uma semana mesmo. Porque tem que ter limites. Porque a gente, a gente vai, tem que, na criança, renunciar àquele prazer momentâneo, não é? Porque a criança está lá assistindo uma série na TV a cabo, maravilhosa, super animada, cheia de emoção de tudo, está lá no videogame, e jogando online com vários amigos, aquela disputa, aquele negócio bacana, você vai ter que dizer, meu filho, você tem que estudar, fazer o dever de casa. É gostoso largar aquilo para ir fazer o dever de casa? Não, não é? Mas a gente tem que fazer um sacrifício. O sacrifício vem da palavra sacro, que é sagrado, ofício, que é trabalho. Então, sacrifício é uma renúncia de algo momentâneo por um benefício muito maior no futuro. Então, a gente faz aquele renúncia. é como um atleta, o atleta não tem que acordar cedo, não tem que malhar bastante, não é? Suar e tal, para que ele possa, não é? Conquistar a medalha de ouro. Também o estudante não tem que estudar, se esforçar para passar no Enem, no vestibular, não é que passar num concurso público e ali ter segurança na vida para ser um bom profissional. Então, não tem que fazer um esforço? Tem. Tem que diminuir a balada, tem que diminuir o videogame, tem que diminuir a televisão. Precisa, gente. Então, a gente precisa ensinar. Agora, a criança não sabe muito bem. Então, precisa a gente ter aquela orientação segura, porque a gente sabe que é melhor para os nossos filhos, não é? E isso é amor. Não é amor, não é fazer tudo o que eles querem, não. Jesus era o bom pastor, dizia Chico Xavier. Mas o bom pastor, o que é que é o bom pastor? O bom pastor é o que deixa as ovelhas fazer o que elas querem, as ovelhas se perderem, se demandarem pelo meio do mundo, é assim? Não. O bom pastor é o que conduz o rebanho com segurança. E o bom pastor tem um cajado, não tem? Aquela vara que ele usa para puxar a ovelha teimosa. E tem também um cachorro feroz que lança no encalço da ovelha desgarrada, que ameaça se cair no desfiladeiro e o cachorro vem trazendo a ovelha pelos dentes. A ovelha vem chateada, reclamando da vida. Mas quantas vezes é aquele cachorro que nos salva a nossa própria existência, não é? Então, a gente saber disso, que a orientação, a educação, é assim. Precisamos de limites. precisamos de limites. Porque somos espíritos imperfeitos, ainda precisamos, então, dessas orientações. Aqui não vai dar tempo da gente falar, vamos avançar um pouquinho, limites aqui nós já falamos, culpa da ausência. Eu queria falar uma coisa importante, vamos avançar, aqui tem muitos slides, eu vou avançar uma coisinha importante, que é um assunto que eu acho que me preocupa muito na atualidade, pessoal. Assim, na questão da ingratidão dos filhos para os pais, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar lá no capítulo 14, no item 9, olha o que São Luís vai dizer, que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. e Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha, então é como se fosse aquela ovelha desgarrada, que Jesus, quando a encontra, atrás dos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela ovelha que resgatou do que pelas outras 99 que deixou no monte. Então, a importância que a gente tem que dar para aquele menino difícil, ali, é o menino dos olhos de Jesus, vai ficar muito feliz quando recuperar aquele Espírito. Mas sem essa pretensão de querer mudar, a gente não vai conseguir mudar um Espírito em uma encarnação, transformar uma pessoa atrasada no Eripe dos Barçanofo. Não dá, em uma encarnação não dá, não é? A gente tem que essa humildade de aceitar também e amar os nossos filhos. Ver os maus-lapos desde criança, você dá o dinheiro para a criança fazer as compras, comprar o pão, aí ela guarda o troco, não devolve o troco. Aí vai comprar figurinha de jogo, não sei o que, o lanche. O que é isso? Desvio de verba, pessoal. Aí mais tarde, vão estar lá na política, desviando a verba do dinheiro público, porque aprendeu em casa. Então, comprou o pão, papai, está aqui o troco certinho, está aqui a moedinha. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas a gente, desde criança, não vai orientando, ensinando a ética, meus amigos. O nosso país está numa grande crise ética e moral. É levar vantagem, não é? É colocar gato para puxar a internet. Então, os zoológicos que tem na nossa casa, um jacaré puxando água, não é? Tem o gato net, o gato net, que é para pegar a TV a cabo. Quanto... É a gente comprando DVD pirata, CD pirata. Quantas coisas a gente está ensinando para os nossos filhos? O jeito é errado. Jesus ensinava a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Espírito tem que pagar os seus impostos, porque os impostos vão ajudar a saúde, a educação, a segurança, uma série de outros benefícios. Ah, mas vão roubar uma parte. Mas se a gente deixar de pagar, vai sobrar menos para a saúde, para a educação. Então, nós temos o dever de colaborar como cidadãos também, não é? E ensinar a ética para os nossos filhos também, não é? Então, as avós, as secretárias, também a gente saber orientar que cada uma tem seu papel. O pai não deve chegar fazendo festa, não tem que perguntar o que é que você estava fazendo, não se comportando direitinho. O menino pintou e bordou, aí a mãe já traz um chocolate, já traz um brinquedinho. Não, senhor, não. Como é que foi o comportamento dele? Babá. Como é que foi, vovó? Então, ter essa orientação. Que são coisas mais para crianças, mas botam o celular. O celular funciona como uma coleira eletrônica, não é? Para a gente saber onde é que nosso filho está. Só que a gente dá o celular para o filho e aí o filho não atende o celular. Vem de ligado. Aí a gente tem que descobrir o telefone do amiguinho dele. Aí liga para o amiguinho. Aí quando está no amiguinho dele, o amiguinho dele já botou lá no nosso cadastro, lá, quando aparece o nosso telefone, aparece lá, bomba, bomba, perigo, perigo. Até o rapaz, olha, então mãe, está ligando aqui, olha. Aí vai dizer, meu filho, olha, eu dei um celular, foi para conversar com você. Se você não atende, vou tirar seu celular de volta. Não é? Então, tem criança que não tem condição ainda de ter um celular, porque senão vai ficar se distraindo. Está lá na aula, está na evangelização, estão lá, mandando mensagem no Facebook, no WhatsApp, isso é uma praga, isso é um vício. Os videogames viciam tanto quanto a cocaína, para vocês terem uma ideia. É altamente viciante. Infelizmente, é verdade. Que bom que não trazem tantos danos, não é? Como as drogas mesmo, mas viciam, a gente precisa ter esse limite, essa educação. Bom, vamos avançar um pouquinho mais, então, ter realmente o esforço de levar nossas crianças, nossos jovens, para a evangelização. Por quê? Porque o nosso jovem, quando ele for para a adolescência, o jovem tem um problema, uma necessidade muito grande de se autoafirmar, de ser aceito pelo grupo, pela tribo. E se a tribo dele usa maconha, fuma crack, não é? Cheira cola, etc. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer tudo isso para mostrar que ele é machão também, que ele é aceito. Mas, se ao contrário, ele frequentar uma turma que está lá no centro espírita, que estuda a doutrina, que faz caridade, que ele vai junto com o pai fazer trabalho social para ele saber o que é a realidade lá fora, ter responsabilidade social. Aquela turma que não fuma, que não bebe, que não usa drogas, que ele não precisa disso para ser aceito. Então, é uma proteção para os nossos jovens eles estarem nessa turma da mocidade espírita. É fundamental, é primordial para nós, para os nossos filhos terem isso. Infelizmente, eu não sou de família espírita, aprontei tanta coisa errada, meus amigos. Estou tendo que trabalhar muito aqui, suando, para conquistar, reparar o tempo perdido, não é? Então, vamos mostrar, vê lá, é importante também a gente ver que os filhos se mostram mais na escola do que... Eu vou convidar vocês para assistir essas palestras depois, está bom? A gente vai só focar um pouquinho agora aqui num assunto que me preocupa muito para a gente concluir. Que é a questão das drogas, tá? Tá? Outra coisa importante, isso a Mitiba fala que nós temos vários educadores, o primeiro são os pais, o segundo são os professores, o terceiro são os chefes. Então, o nosso patrão vai ser um grande educador para o nosso filho. Então, aquele filho que começa a trabalhar cedo, ele tem que acordar cedo para poder estar lá no trabalho, senão o cheque vai descontar do ponto dele. Então, ele acorda cedinho, aí, como acorda seis horas da manhã, não pode ir para a balada. e vai para proteger das drogas, do álcool, que é a pior das drogas, não é? E tentam tantas coisas também, não é? Os nossos modelos de hoje, aqueles são os modelos das nossas jovens, não é? Das crianças. É a Britney Spears, que usou drogas, foi presa, perdeu a maternidade, e vários outros, com vários problemas também, não é? Então, vamos ver aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre a educação de drogas. Meus amigos, os nossos jovens, eles vão experimentar as drogas. Sabe com que idade? Nove, dez, onze, doze anos de idade. A gente acha que eles só vão experimentar com quatorze, com quinze, não, é com essa idade, pequena idade mesmo, que eles vão estar usando as drogas. E eles vão experimentar. Infeliz, todos, pelo menos o álcool, que, aliás, é a droga que mata muito mais do que todas as outras juntas, é o álcool. Então, a gente tem que estudar esse assunto, conhecer para proteger melhor as nossas crianças, não é? Então, uma coisa, uma coisa é a experimentação, tá? A mãe, às vezes, fica se descabelando, por quê? Porque o filho está usando, está experimentando a droga, mas a experimentação, só uma parte deles é que vai se tornar dependente. Uma coisa é experimentar, outra coisa é usar uma vez ou outra, o uso eventual, aí depois ele mudar para o uso habitual, até chegar o abuso e a dependência, não é? Então, quem planta álcool, cigarra, maconha e maconha, colhe cocaína e crack, alguns falam, não é? E o nosso maior problema é que nós trazemos comorbidades, são doenças que nos facilitam nos tornar dependentes químicos. a Nora Volkov, do NIDA National Institute on Drug Abuse, gostaria do inglês? Lá do Ceará, né? Ela disse, ela disse o seguinte, que cerca de 50% da humanidade tem tendência a se tornar dependente. 50% de nós, metade. Se a gente começar a usar, pode se tornar dependente. Por quê? Porque muitos de nós trazemos comorbidades. Por exemplo, a pessoa tem depressão, aí, por causa da depressão, vai usar o quê? Vai usar o álcool para ficar alegre. Só que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, não adianta colocar um jovem em uma clínica de desintoxicação se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Às vezes, é um transtorno afetivo bipolar. Eu tenho desde criança, desde criança, eu tenho um transtorno bipolar. Minha mãe achava que eu era surdo, mudo ou autista, porque eu quase não falava, brincava sozinho. E várias vezes, pensei em cometer o suicídio. Várias vezes. Me suicidei na vida passada, quebrando aqui o pescoço, pulando de alguma altura, eu não me recordo o que foi. Nessa vida, a prova tentou se repetir. Eu tenho hoje uma hérnia que na cervical tem um... Hidrocerigomielia é água dentro da medula por conta desse trauma, tem um problema muscular. Por isso que eu uso o pedestal para não ficar segurando muito tempo o microfone. E aí estou fazendo ioga, está uma maravilha. Estou atleta na ioga, agora me ajudou a postura. É maravilhoso fazer ioga. E aí, muitas crianças estão cometendo suicídio. Jovens também. E nós estamos agora em setembro, mês de combate ao suicídio. Então, a questão da obsessão. É importante a gente estar atento às nossas crianças. Porque elas não estão a salvo da obsessão espiritual. A obsessão também em crianças. Então, a gente sabe bem identificar. Olha essa criança. Eu tinha épocas que ficava romântico, triste. E de repente eu foro com energia muito grande, falando muito e tal. E meu pai não sabia. Eu só fui descobrir que tinha essa doença aos 22 anos de idade. Ela é mais comum até do que a depressão. E o que tem um transtorno bipolar, ele junto com o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e de operatividade, e também um transtorno obsessivo compulsivo, são os que têm mais facilidade de entrar na droga. Porque eles estão muito impulsivos. Quando o bipolar está acelerado, ele se acha corajoso, intrépido, ele quer tudo, ele acha que consegue tudo, ele vai e experimenta, acaba experimentando ali. O amiguinho oferece o álcool, oferece a maconha e ele entra nas drogas. O TDAH, nós já falamos aqui, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno da ansiedade generalizada. A criança é extremamente ansiosa. O que é que faz? Vai para o cigarro, porque o cigarro acalma. Vai para a maconha, porque a maconha acalma. Então, a gente tem que saber o que é que tem por trás da droga. A droga está só ali como um anestésico para compensar alguma coisa que não está boa. Às vezes, é um conflito sexual, às vezes, é uma fobia social. A criança é tão tímida, porque foi super protegida, o pai não deixava fazer nada, que ela não sabe se relacionar, não sabe conversar com as pessoas. Aí, o que é que ela vai fazer? Vai beber álcool para poder ficar mais sentindo, mais solto. Então, a gente precisa saber o que é que tem por trás da droga. Não é o problema, não é a droga, não. É a nossa fragilidade. São as nossas imperfeições morais que permitem, então, a dependência mesmo nas drogas. Está certo? Tem mais outras? Eu citei só algumas aqui. Então, o que agrava é usar muito cedo, a gente fica muito arrogante, não é? O jovem quer mudar o mundo, mas não consegue nem mudar a si mesmo. Às vezes, tem questões mediúnicas. A comorbidade, a co-dependência, a família, às vezes, sofre muito mais do que o dependente, não é? Então, a gente tem, muitas vezes, ter essa aceitação familiar, que a dependência química, meus amigos, é uma doença crônica, recidivante, progressiva, incurável e fatal. Então, o livro que eu falei, Anjos Caídos, do Issamitiba, a importância da gente conhecer esse assunto e ajudar e prevenir o uso de droga entre as nossas crianças. Não é porque a dependência química, ela é incurável, não tem cura. A pessoa vai sempre, não, eu consegui, hoje, mais um dia, eu fiquei sóbrio. Então, a gente tem essa cautela, porque, neste mundo hoje, que tem hoje também, a gente percebe que a influência dos Espíritos está mais intensa, não é? Kardec falou isso no livro A Gênese. Ele vai chamar de a vulgarização da mediunidade. Ele vai dizer que no final dos tempos, que não é final do mundo, final do planeta, final da vida, não é final de uma época, de um ciclo, de uma era. Ou seja, a Terra está deixando de ser mundo de expiação e provas para chegar à condição de mundo regenerador. Então, nesse final dos tempos, aí ele vai estudar a profecia de Joel, lá do Antigo Testamento, que vai dizer, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos essa sensibilidade mediúnica, ia estar cada vez mais sensível. É como se fosse também um chamado para a gente despertar desse materialismo que a gente está tão envolvido nele. Mas aí, quantos casos de depressão? Quantos casos de síndrome do pânico, de anorexia nervosa, de bulimia, de tantas outras questões que a gente sabe, de ansiedade generalizada, provocada também por influências espirituais? Então, a importância da gente ter a reforma íntima, o estudo, as obras. Quando perguntaram a Chico, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Chico disse que o primeiro e o mais importante tratamento contra a influência negativa dos maus espíritos é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. A gente conhecia a doutrina espírita porque esse efeito moralizador diminui a influência da matéria e a gente, então, consegue combater um pouco desse nosso egoísmo que é a raiz de quase todos os outros vícios junto com o orgulho. Então, tem famílias que formam dependentes, não é? Tem famílias que criam crianças dependentes, então, abandono, negligência, superproteção familiar, tudo isso favorece a dependência química, não é? E nossos filhos só usam drogas por permissão dos pais. Os pais aqui deixamos certas vezes, não é? Com o nosso próprio OCDE. E quando a família se cura, muitas vezes o dependente se cura também, não é? Então, como lidar com os furos, agressões, então, a gente tem que estudar isso com mais detalhes, nosso tempo não vai ser suficiente, o internamento compulsório, então, hoje já tem legislação sobre esse assunto, a contenção médica não é violência, é uma equipe médica com enfermeiros direitinho, não é um presídio, é uma clínica, não é? E ele vê que a família colocou um ponto final na história. Agora, tomar cuidado porque existe hoje uma indústria de internações, porque internar é uma das coisas, é um passo pouco significativo, aliás, no tratamento da dependência química. é só para desintoxicar, para a gente conversar com o dependente, para ele tomar consciência do que está acontecendo, porque ele está intoxicado, ele não consegue raciocinar por si próprio, com a cocaína, com o crack, ele precisa passar por aquelas semanas ali de desintoxicação, para que possa o psiquiatra ajudar. Eu vou querer que vocês anotem o nome, anotem, quem puder, anote o nome chamado Wesley Assis, é um psiquiatra de Goiânia, tem palestras dele no YouTube, ele tem um livro publicado também, é o melhor palestrante sobre dependência química que eu já ouvi falar. Ele é espírita, lá de Goiânia, chama Wesley, com W, Assis, procurem lá, tem lá, tratamento da dependência química, é formidável, tem palestras dele, inclusive no meu canal no YouTube, vocês encontram lá, procurem, ele sabe tudo sobre família, como é que a família tem que agir, ele não fala sobre droga não, ele fala sobre as questões todas, como é que a gente deve ajudar as nossas crianças para evitar e como tratar a dependência química mesmo, tá bom? E para a gente encerrar, os 13 princípios para tratamento efetivo da dependência do NAIDA, do National Institute on Drug Abuse. Olha o que eles vão trazer aqui de recomendações, é Wesley Assis, tá? Pedir para o Guto trazer ele depois aqui para a Belfort Roche, para o Rio de Janeiro, para a gente ter ele aqui conosco também. Excelente palestrante. Primeira regra, são 13 princípios aqui, não há um tratamento único que seja apropriado para todos os indivíduos, é fundamental que o ambiente, o serviço, o tipo de tratamento oferecido a um paciente sejam apropriados para seus problemas e necessidades específicas. Dois, tratamento para problemas com drogas precisam estar disponíveis de modo imediato, por quê? Porque pessoas que apresentam esses problemas estão constantemente em estado de ambivalência. Ora ela quer se tratar, ora não, eu não quero não. Ora eu quero, na hora que ela disser, quero, tem que levar na hora e tem que ter, tem que ter um CAPS. Aqui, infelizmente, nós fechamos tantos hospitais psiquiátricos e hoje tem os poucos CAPS AD, que é álcool e drogas, para poder atender. Tem que estar, o tratamento tem que ser imediato, porque a criança, o adolescente, não é, ora quer, ora ele não quer mais, então tem que aproveitar na hora que ele realmente quer. E isso é crucial que ele possa ser imediato quando buscado. Um tratamento efetivo é aquele que atende as necessidades do paciente de modo mais amplo e não somente em relação ao seu uso de substâncias. Para ser efetivo, o tratamento precisa, além de tratar o uso de drogas, abordar os problemas médicos, psicológicos, sociais, profissionais, familiares e legais associados a esse uso. O plano de tratamento se viu extraçado para um paciente precisa ser constantemente revisado, e se for o caso, modificado, visando garantir a adequação às mudanças de necessidade do paciente. A permanência por um período adequado no tratamento é crítico para a sua fertilidade. A duração apropriada depende dos problemas e necessidades de cada paciente. De todo modo, programas de recuperação deveriam incluir estratégias de engajar e manter pacientes em tratamento, evitando o seu abandono antes da obtenção de algum resultado. Aconselhamento e outros tipos de terapias comportamentais são componentes importantes do tratamento efetivo para o problema com drogas, inclusive a religião. também é muito útil para a pessoa combater a droga. Em terapia, pacientes podem discutir questões sobre motivação, como desenvolver mecanismos para resistir a drogas, como substituir atividades ligadas a drogas por outras mais construtivas e compensadoras, que não envolvam o uso de substância e aperfeiçoar suas habilidades de lidar com seus problemas. Medicamentos são elementos importantes no tratamento de vários pacientes, especialmente quando combinados com o aconselhamento e outras terapias comportamentais. então tem medicamentos também que ajudam aquelas crises de abstinência, a controlar a ansiedade, a depressão, etc. Indivíduos com abuso ou dependência de drogas, que também apresentam outros distúrbios mentais, então a pessoa pode ter outras doenças, devem ter esses dois problemas tratados de modo integrado. Desintoxicação, olha aí, mandava uma clínica, desintoxicação é apenas o primeiro estágio do tratamento de dependência e por si só contribui muito pouco para uma mudança de comportamento a longo prazo. Não é botar uma clínica que vai resolver o problema não, tem que fazer uma verdadeira reeducação da pessoa. Tratamento, 10, tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo, não, pode ser compulsório, pode ser obrigado, inclusive com decisão judicial. Uma forte motivação pode facilitar o processo, mas por outro lado, tratamentos realizados por ordem do empregador, do patrão, da justiça criminal ou até por pressão familiar podem aumentar em muito a permanência. 11, é necessário monitorar continuamente o possível de uso de drogas durante o tratamento. Recaídas no uso podem ocorrer durante o tratamento. Os exames de urina e outros podem ajudar o paciente a resistir à fissura ao uso de drogas e contribuir para ajustar o plano de tratamento à sua realidade. 12, programas de tratamento devem oferecer uma avaliação do paciente em termos de HIDs e HIV, hepatites B e C e outras doenças infecciosas, assim como ajudar pacientes a modificarem comportamentos que os colocam em risco de constrair tais quadros infecciosos. E o décimo terceiro princípio do tratamento da dependência química ser eficaz, do NIDA, é a recuperação de pacientes com dependência de drogas pode ser um processo de longo prazo e frequentemente requerer vários episódios de tratamento. Então, as recaídas são naturais, fazem parte e é importante a gente saber disso. Então, a gente vai convidar vocês depois a estudarem mais esse assunto, vamos ter todo o mês inteiro para falar, tem nossas palestras sobre dependência química para quem tiver interesse, não é? E a gente lembra de Jesus falando do filho do pródigo, a alegria do nosso pai quando recebe o filho ingrato que estava perdido e a infinita misericórdia do nosso pai que é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem melhor do que o nosso pai celestial. e Jesus nos fala a mais alegria no reino dos céus quando ovelhas agarradas retornam ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado caso, irmãs, mãe, pai ou mãe ou filhos ou campos por amor de mim e por amor de evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus diz que recebemos incêntuplo do aquilo que anunciarmos por amor a ele aqui na terra e nos esclarece que por muito amor seus pecados foram perdoados. Mas, sobretudo, tem de amor um para os outros porque a caridade cobre uma multidão de pecados como está na primeira epístola de Pedro. E ele nos termina dizendo, não está escrito vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se eu quiser, diz, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando tivermos aflitos, desesperados, preocupados com a educação dos nossos filhos, nos perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta espírita sergipano, José Soares Cardoso, na poesia, onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, meus amigos. Aplausos Aplausos